Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo para vocês na data de lançamento, Chainsaw Massacre. Esse jogo é muito bom, dos mesmos criadores, se eu não me engano, do... Sexta-feira 13, isso mesmo. E a gente jogou aqui uma partidinha de monstro, eu e o Godinani Chuan, ficou muito bom. Fica de olho aí, não perde esse episódio, vamos lá para partilhar. Já vou lhe prender aqui para fazer uma carnezinha depois para a gente. Já vai preparar aqui o lanche. E vamos embora, olha aí o personagem de novo. Ai meu Deus. Já nasci no ponto. Ó Kevin, você lembra que você nasce no... Embaixo, então você já caça a galera, porque a galera já... Opa! Já fez o meio, né? Que isso? Que isso, vovô, já te acordaram, tiraram você do sono? Bora lá, bora lá. Vou pegar um negócio aqui fora, já. Ah, esse personagem... Então, essa bolinha que aparece aqui com o som é alguém fazendo barulho, então, né? Alguém fazendo barulho, exato. Hum... Cara, parece que a Cícia tem coisa de veneno, se eu não me engano. Então, esse personagem aqui, eu consigo ter uma percepção de passos, parece. E vou prendendo, porque eu não conheço ele também, não. Eu consigo andar mais devagar, tem algum... Com shift você corre. Com shift eu corro, né? Isso. É, você não vai ver muita diferença do sexta-feira 3 não, porque é do mesmo estúdio. Eu passo pelos vãos. Já vi uma pessoa aqui, eu acho que fui eu. Esse personagem, ele vai fechando as passagens, então eu já vou fechando aqui em cima. Então, é o seguinte. Eu fico aqui embaixo, por enquanto, né? Só caçando quem tá aqui embaixo. Isso, porque eles estão aí embaixo presos, então eles têm que subir pra começar a fogo, entendeu? Ah, nossa, eles podem se esconder em tudo, freezer, de um monte de lugar, é isso? Isso. Cara, o jogo tá muito mais gostoso. Tá, eu só não entendi o que é a minha habilidade. Ah, eu taco bomba de fedor, agora entendi. Lá fora não tava aparecendo, mas aqui dentro apareceu. Será que muda, então? Eu taco bomba de fumaça, daí eu tenho que carregar, parece, essas bombas. Cara, eu não tô vendo ninguém aqui embaixo, cara. O galera tá se escondendo muito bem. Aperta o escuro do mouse que você consegue usar a percepção. Ó, eu escutei barulho aqui, ó. Aqui em cima. É, eu vi também. Aí você consegue ver a gente também. Tá, eu vou dar comida pro véio. Tá, eu não consigo passar pelos obstáculos. Tem gente aqui em cima comigo? Tem, tá. Tem. Tá, tô vendo um em cima, dois em cima. Se esconder no mato aqui, né, safada? Ó, estão em cima os dois, cara. Isso, o cara me derrubou, mano. Te derrubou? É, o personagem que tem essa força pra derrubar. Será que eu consigo passar pelas frestas? Deixa eu ver. Eu consigo. Cadê o véio? Ah, esse não consegue. Cara, eu não vi uma pessoa ainda, velho. Vem cá, moço. É normal, é normal. Ai, ela cansou. Ela cansa muito rápido. Então, ela atravessa os lugares, mas ela tem menos instância. É golzinho o salsicha. É. Passou. Pelo jeito, eu consigo correr infinito aqui, ó. É, dá uma olhada no seu... Opa, opa. Achei um cara, achei um cara. Acabou. Ah, miséria. Eu vou te pegar. Tá vendo ele aqui? Ele tá aqui fora. Ah! Aqui, aqui, aqui. Ai. Vamos lá, vamos lá. Eu vou subir lá pra alimentar ele, porque o mais importante é alimentar ele e a gente não alimentou ainda no nível 1. Espera aí. Aí. Você coletou bastante sangue lá embaixo? Ah, entendi. Vem cá, moço. Ah, esse aqui é você. Esse é eu, esse é eu. Ah, mano. Ali, um cara ali embaixo, ali, ó. Ali, ó, agachadinho. Não precisa agachar. Vou te pegar, miséria. Vou te pegar. Nossa, eu não consigo pegar nele. Não consigo atensar ele. Ah, eu vou te pegar. Ah, eu vou te pegar, miséria. Hum, coletei veneno. Calma que eu tô chegando. Calma que eu tô chegando. A pessoa tá fugindo aqui, ó. Peguei ele. Ela dá pouco dano. Ah, moço. Ah, peguei. Encontrei uma menina aqui, ó. Pega, pega, Godi. Pega, Godi. Ah, ele tá fugindo. O meu personagem, ele bateu, me deu um jogo. Miserável. Pronto, agora eu acertei dois tapão. Nossa, eles abriram aqui o negócio. Deixa eu ver. Tem uma menina ferida correndo aqui pra fora. Tô indo atrás dela. Uma menina ferida. Tá, tô vendo, tô vendo. Ah, ele não passa, cara. Que saudade do salsicha nessa questão. Fica aí do lado. Tem uns obstáculos, Kevin, que é como se fosse uma mesa, com umas coisas que você consegue destruir eles, tá? Eu percebi que vocês também aparecem pra mim, né? Acho que é por causa do barulho, né? Ah, entendi. É pra você ver e passar calma, entendeu? Eu ainda tô um pouco confuso em quem é o inimigo e quem é amigo aqui. Tem gente aqui comigo, mas eu não consigo passar por lá. Tá, tô vendo, tô vendo, God. Tô vendo, continue no reto aí, Nana. Você vai dar de cara com ele. Aqui comigo tem uma menina, tá? Se conseguir me ver na percepção... Ali, 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 amor, ó. Vem aqui, ó. Olha pra trás aqui, ó. Ali, ó. Tem uma menina ali, ó. Naquela passagemzinha. Kevin, vai do outro lado. Que passagemzinha? Ah, aqui, tá. Isso. Qual, qual, qual? Esquerda? Do lado esquerdo, vai do esquerdo. Aqui, ó. Pega ela aqui, ó. Que ela vai vir pra cá, ó. Tá, tá. Ela tá voltando aí. Tá voltando, tá voltando. Vai procurar pra dentro de novo. Ah, tô aqui, tô aqui. Eu cansei. Tá, não tem problema. Tô aqui com ela. Cara, o hitbox tá muito estranho agora nessa... Nesse lançamento. Tá. Tá pegando muito estranho. Eu tô vendo só vocês, na verdade. Não tá vendo ela. Não, você não vê ela. Ah, eu não vejo ela. Você só vê ela quando o vovô gritar, entendeu? Ah, entendi. Agora eu fiz o sentido. Por isso que você tem que alimentar o vovô com sangue pra ele ir o pano de nível. Isso. Agora são só uma pessoa. As duas pessoas desconectaram. Acho que foi as que fugiram. Eles fugiram já? Dois fugiram. Nossa, eu nem tinha visto. É, fugiu, mano. Fugiu, porque eu tava batendo neles, mas ela dá um pouco dano, né? Daí nem eles conseguiram correr. Ah, mas tudo bem. É a primeira vez que a gente tá jogando com esses killers aqui. Aí afundou. Ela tá escondida aqui. Não tá ganhando nada. Vou entregar o sanguinho pra ele. Tá, eu vou entregar também, porque eu tô com 86. Nossa. É, eu tô com 70. Ah, eles escaparam e desconectaram. Isso. Daí tem uma menina só agora, pelo jeito. Achei ela, achei ela, achei ela. Ela tá aqui comigo, né? Deixa eu ver. Ah tá, tô vendo você. Deixa eu ir lá alimentar aí quando vocês vocaçam aqui. Você viu aqui, né? Tá aqui comigo, ela tá. Ela tá aqui na... Tá do outro lado ali, do outro lado. Aí, ela tá aí, né? Aqui onde eu tô? É. Pode fazer dentro desse container aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Onde, 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 onde? Peguei, tô pegando. Ai, tô sem! Boa, 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 boa. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, derruba, derruba, derruba. Peguei. Ah, meu Deus. Tomar nos buchos, você vai fugir pra onde, hein? Você vai fugir pra onde, hein? Olha, pra primeira vez que nós jogamos com esses novos hunters... Tá bom, 50% bom. Fugiu dois, mas dá pra melhorar. Sim, eu gostei dessa aqui, mas ele fez o giro. Eu gostei mais ou menos dele. Ele é forte, só que ele não passa pelos... Então, assim, sentir saudade do salsicha porque ele passa por tudo, ele cansa rápido também. Mas é isso. O salsicha não tem mais? Tem, tem. Agora você seleciona, né? Ah, tá entendido. Ah, mas eu gostei dela. Ela é cansada igual eu, mas foi isso. Eu gostei. Eu gostei do Waterface também, pô. Foi um personagem legal. Mas tem ninguém, mas... O balanceamento do jogo é isso mesmo, não tem jeito. Né? Porque se ela corresse sem cansar... Bora aqui, bora. Mais uma vez preparar nossa janta aqui. Rapidinho. A última vez foi outra carne, agora é diferente. Agora é diferente, pô. É a carne feminina. Ai, meu Deus. Mas é buchada novamente. É buchada novamente. Ah, é buchada. É. É o que dá pra aproveitar, né? Eu quero ver como é jogar com essa personagem, porque a Nana jogou com ela o primeiro episódio de Monstros. Você vai gostar, amor. Ah, aqui, ó. Poison. Entendi. Tá, qual que é a habilidade dele? Deixa eu ver. Ah, ele tem pezinhos? Ele parece que vê os pezinhos. Essa personagem aqui, a Cici, ela coleta mais do que o cozinheiro. É. Ela coleta 121. Então, a minha função aqui é ser o mais rápido possível na questão de coletar e alimentar o vovô. Vocês vão caçando eles, ok? Tá, eu vou deixar a minha serra elétrica ligada aqui, porque eu já tô sentindo que eu tô sentindo cheiro de peido, hein, cara. Alguém tá com medo aqui embaixo. Gente, já tô vendo. Ah, não, é você. Ai, que fruta, amor. Alguém tá com medo aqui embaixo. Tô aqui. Coletei o powder. Poison. Hum, acho que... É, porque eu te vi. Nossa, mas escura essa casa. Meu Deus do céu. Difícil achar alguém aqui embaixo, cara. É, então, mas quando você acha também, é porque a galera anda muito agachada. É. Sempre usa sua percepção no scroll, cara. Tá, vou pegar sangue enquanto isso e... Mas cadê o véio? Ah, outra coisa. Tem que ligar o gerador, mas eu não sei se esses personagens fazerem isso. Pra eles não escaparem. Ah, entendi, galera. Nossa, que breu. Entendi. Ó, tranca a porta aí pra mim, amor, por favor. Tô com a comida, véio. Acorda. Bom dia! Opa, achei, achei. Vem cá, 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 eu vou te pegar, menina. Achei um monte, achei dois. Boa, é isso, tá caçando. Nana, olha a percepção e não fica a tentar pra ver onde eles estão aparecendo. Você já era, você já era, você já era, cara. Não adianta correr, matei, morda, lalala. You are dead. Oh, doido, hein? Caramba, hein? Eu tô tentando entender aqui essa personagem, eu quero ativar a armadilha, senão eles vão conseguir fugir. Só que parece que já tá ativado. Ah, estão lá embaixo. Eu vi, eu vi, mas vou dar comida pra ele. Pera aí que eu vi pra onde se miserável foi, então eu vou atrás dele. Pra ver que ele foi pra cá. Poison. Cara, eu acho que esse é o único jogo que eu gosto de jogar de killer. Sério? Juro pra vocês, esse jogo é muito bom pra jogar de killer. Pô, esse jogo tá muito gostoso, cara. Não dá pra mentir. Eu gosto muito de jogar de sobrevivente também. Eu gostei muito. Porque não é difícil jogar de sobrevivente. Cara, eu gostei muito de enfiar a cerra elétrica na barriga do cara aqui, mano. Opa, achei, achei. Achei. Eita, preola, que susto. Vai caçando, vai caçando. Ah, menina. Cê tá, cê tá ferrada. Tá aqui em cima? Ai, meu Deus, ela sumiu. Ah, não, achei, achei. Vai segurando eles aí enquanto eu tô aqui, ó. Já era, já era. Ela passou no buraquinho. Ah, nossa, que top. Eu consegui enfiar a cerra elétrica. Nossa, isso é muito top, cara. Ah, tá. Acabei de ver aqui como é que ela fez. Pode descer lá, pode descer lá. Desce aqui, né, Nicho? Me dá uma força aqui, por favor. Tô descendo. Senão a gente não vai ter comida pra semana, cara. Galera, tá. Vou pegar mais veneno aqui. Eu compreendi agora. Nossa, essa personagem com esse veneno aqui deve ser muito chato de lidar. Deve. Eu compreendi agora. Tá, o Kevin tá ali. Abaixo com você, Kevin. Ah? Ai, que susto, Nana. Ave Maria. Que susto o quê? Nem de você, mano. Que susto o God, eu quis dizer. Tá, deixa eu coletar aqui. Então, assim, Crane, ó. Toda vez que o velho ele upa de nível, ele grita. E aí, conforme ele vai upando, ele vai gritando mais. Toda vez que ele grita, a galera fica à vista. Ah. No mapa, entendeu? É assim que a gente consegue saber onde eles estão. Mais fácil. Eu tô usando minha habilidade aqui, mas eu não tô vendo absolutamente nada. Peguei. Aí, pega o God. Ah, menino. Pega, pega o God, pega. Ele tá preso aqui comigo. Ela gritou. Tá vendo que ele mostrou? Peguei. Boa. Mostrou só ele. O outro não sei onde tá, não. É, eu vi ali. Então, só mostra, o Crane, quando a pessoa tá se movimentando. Aí, conforme ele vai upando, ó, tá lá em cima com o voo. Bateram no voo. Ai, meu Deus. Vovô. 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 Vovôzinho. Aí, eles bateram e acabou que diminuiu o nível dele, tá vendo? Tá. Eu subi a escada aqui, porque dá pra subir. Ah, vou. Ah, abriram essa porta aqui, ó. Eles abriram e subiram pelo quintal. Eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Vamos lá, então. Tem gente aqui em cima. Já tô vendo, já. É, um já tá quitando, já. Tá fugindo. Ah. Mas tá... Eles ativaram, será? Eu acho que ele não desativou a energia, não, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que não, hein? Correndo, mas tô perdendo a energia. Ele não sabe desativar. Ele não sabe desativar. Tem que ir no gerador aqui, ó. Perdendo a energia. Ih, vai de F. Olha lá. Pega, pega, pega. Ah, eu cansei. Você também, né? Não, não. Eu só soltei o veneno mesmo. Eu vou lhe pegar, miserável. Pega, pega. Ela vai entrar no buraco. Ela vai entrar no buraco ali. Eu vou entrar no buraco também. Você anda, você anda. Não, não. Eu passo aqui, peraí. Ah, você passa. Ah, é. Aí, peguei. Aí, volta. Ah, olha aqui. Pelo que eu não entendi, então, o alder, né? O pó, ele serve pra soprar e o veneno, você coloca na sua faquinha. Eu sei que tinha como você acelerar a sua motosserra pra ela ficar mais potente, parece. Caramba, mano. Tranca no F, tá? Esse meu carinho não tranca, mano. Ah, tranca assim. Tranca assim. Ah, menino. Ele vai upar agora mais um nível. Você não vai fugir da gente, não. Dessa vez é que todos vão ser caçados. Ah, entendi, mano. Entendeu, mano? Entendeu? Entendi, mano. Tá, o portãozão aqui tá bloqueado, tá travado. Opa, aqui, aqui, a menina aqui. Aonde, aonde? Aqui, aonde? Aqui, 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 onde eu tô? Usa o Percepção, amor. Tô usando, tá vendo? Vai entrar na casa, vai entrar na casa. Entrou. Então, tá. Correu pra esquerda aqui, ó. Eu tava sem a elétrica ligada aí, minha mãe mesmo. Entrou aí, ó. Ela desceu, ó. Não, aqui, ela passou aqui. Ah, menina, eu te pego, menina. Nossa, é difícil enxergar, né? Dentro da casa é muito escuro. Eu percebi que tá um pouco mais escuro mesmo. Vou pegar aqui, ó. Deixa ela abrir a porta, deixa ela abrir a porta, deixa ela abrir a porta. Peguei já. Toma aí um presentinho pra vocês aí, ó. Peguei. Olha, conseguimos caçar todos. Eu entendi já como funciona a Cici. Personagem boa. Muito bom, mano. Eu entendi já como funciona a Cici. 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 Obrigado.